Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTF-PR Curitiba e do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPGCA. Estou aqui com a co-host do Fronteiras da Engenheira de Software, Maria Cláudia Emer, também da UTF-PR Curitiba, também do PPGCA. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo. Vamos a mais uma entrevista, então, com pessoas importantes da área, né, para mais um tema de engenharia de software, DevOps. Então, hoje vamos entrevistar três pessoas que escreveram um livro publicado pela editora Casa do Código. Lembrei agora que a gente já entrevistou uma outra pessoa que teve um livro publicado pela Casa do Código, né, o Bruno Cartacho. O livro, nesse caso, é o Como Se Faz DevOps e as pessoas autoras aqui são Leonardo Leite, Paulo Meirelles e Fábio Kohn. Então, vamos começar pelo professor Fábio Kohn. Fábio esteve aqui em nosso primeiro episódio, né, no 2020. Nosso episódio, até hoje, com melhores números de audiência, mais de 2.600 reproduções no YouTube, nas plataformas de áudio. O tema daquele episódio foi Métodos Ágeis. Fábio é professor titular do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, em MIUSP, onde eu fiz doutorado e eu estava fazendo as contas, né, já agora vai completar 21 anos que eu comecei o doutorado lá, bastante tempo. Eu, inclusive, fui bolsista pai, né, que é o Programa de Aperfeiçoamento de Ensino de Onda Serena do Fábio, lá na época. E o Fábio fez doutorado em Ciências da Computação na University of Illinois at Urbana-Champaign e é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPQ, nível 1C, e também é coordenador do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias sobre a Internet do Futuro para Cidades Inteligentes, tema de um episódio, quer dizer, Cidades Inteligentes é o tema de um episódio recente nosso aqui no podcast. Tudo bem, Fábio? Você tem algo a complementar nesta sua apresentação? Tudo bem, obrigado, Adolfo e Maria Cláudia. Acho um assunto interessante, você falou que eu fiz doutorado lá na Universidade de Illinois e eu trabalhava num grupo de sistemas distribuídos onde a gente desenvolvia muito software e ao nosso lado tinha o grupo do Ralph Johnson, que é o grupo que introduziu a ideia de patterns e a gente tinha muito esse contato com a ideia de testes automatizados, arquitetura de software, padrões. E naquela época, quando eu terminei no ano 2000, também assisti palestras do Kent Beck e outros criadores do movimento ágil e desenvolvimento de software. E quando eu vim para o Brasil em 2001, eu vi que não existia praticamente nada disso. Então, meus primeiros anos aí de profissionais como professor no Brasil foi batalhando pela disseminação dos princípios dos métodos ágeis aqui no Brasil. E a gente vê que, de certa forma, foi muito bem no Brasil, foi muito bem aceito, depois de décadas, né? De duas décadas. E o movimento ágil, para mim, levou ao DevOps, que é o que a gente tem hoje em dia. Então, por isso, acho que esse é um... Na minha evolução da carreira, foi uma coisa natural. Chegou o DevOps e, como a gente vai ver aqui, eu e o Paulo tivemos muita sorte de ter um excelente doutorando, que é o Leonardo Leite, querendo trabalhar nesse tema. Ah, legal. Eu lembro que tinha a AgilCop, que tinha até um podcast, né? O AgilCast. Exatamente, é. E o nosso segundo entrevistado, como você já disse, é o professor Paulo Meirelles, que, como eu, é doutor em ciências da computação pela Universidade de São Paulo, já foi professor da Universidade de Brasília, da UNB, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, da Universidade Federal do ABC, UFABC. Essas três são da rede federal, mas agora, desde 2023, é professor do Departamento de Ciência da Computação, do IMIUSP. Durante a sua trajetória profissional, liderou iniciativas de desenvolvimento de software, implementando com êxito as práticas DevOps, cultivou uma sólida conexão e história colaborativa com a comunidade de software livre, que, por sinal, é bem aberta para contato com o pessoal da academia, e direcionando a maior parte de suas pesquisas em engenharia de software para esse domínio específico. É sobre software livre, eu recomendo escutar os episódios dos professores Igor Wiese e Igor Steinmacher, que, por sinal, também são doutores pelo IMIUSP. Tudo bem, Paulo? Você tem algo a complementar nessa sua apresentação? Tudo bem, Adolfo? Tudo bem, Maria Cláudia? Bom estar aqui com o Fábio, né? O Fábio foi meu orientador de doutorado, e o Leonardo é o primeiro doutor, né? Que eu ajudei a formar, né? A gente formou um belo time. Posso complementar, sim, né? Que eu sou do Rio Grande do Norte. Passei lá justamente em busca de um ambiente mais propício para vivenciar o software livre, né? Que era o meu foco, eu fui para o Rio Grande do Sul. Mas aqui no IMI, né? Com o Fábio iniciando o Centro de Copa em Software Livre, eu tive a oportunidade, então, de fato fazer pesquisa com o software livre. E complementando aí esse arco, né? Que metam os ágeis chegando ao DevOps, que a gente vai conversar aqui, eu também penso e discuto que o DevOps é mais, parece ser uma consequência desses dois ecossistemas, o ágil e o software livre, né? Sem as automações, né? E o arcabouço ferramental e a própria influência, né? De como se desenvolve o software livre com o próprio Git, né? Desolvido lá pelo Linux. Ou seja, que na prática, quem usa Linux, quem usa Git, está desenvolvendo da forma, digamos, pensada que o Linux pensou do que o Git resolveria ali para o ecossistema do Kern e do Linux. Então, esse ferramental, né? Do software livre e as práticas empíricas, somado aí com o que os metodos ágeis promoveu nos últimos anos, a gente chega nessa... Nisso que a gente está aqui discutindo. E o Leonardo pesquisou também e consolidou também sobre DevOps. Muito bem. E, por fim, chegamos ao Leonardo Leite, que é engenheiro de software no Serpro desde 2014. Defendeu, em 2022, uma tese de doutorado, também no IMUSP, cujo título em português é Uma Teoria Fundamentada sobre Estruturas Organizacionais para Profissionais de Desenvolvimento e de Infraestrutura em Organizações Produtoras de Software. A tese está em inglês lá no site Tese ZUSP. Vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link para o livro, claro, também. Foi orientada pelo professor Paulo e co-orientada pelo professor Fábio. E foi a base para a escrita do livro, sobre o qual nós conversaremos hoje. Leonardo tem também interesse, entre outros temas, arquitetura de serviços, métodos ágeis, acessibilidade, software livre, ensino de programação. Tudo bem, Leonardo? Você tem algo a complementar nessa sua apresentação? Opa, tudo certo. Prazer realmente grande estar aqui no Fronteiras de Direitos Software. Sou ouvinte do podcast. Uma realização. Como complementação, enquanto desenvolvedor do Serpro, que você disse que eu sou, lá nesse contexto também ajudei a trazer muitas coisas que aprendi, inclusive, com o professor... Com o ecossistema que o professor Fábio montou. A gente chama disciplina lá, o Laboratório XP. Então, vários dos princípios dessa disciplina ajudei a promover na minha equipe do Serpro, como programação pareada. E coisas que depois adentraram no mundo DevOps. Testes automatizados, pipeline. Então, só para dar esse contexto, que além da formação acadêmica, também tem essa vivência mais prática do mundo DevOps. Muito bem. Então, vamos começar aqui com a nossa conversa a respeito de conceitos, né? Então, começar falando sobre o tema principal do livro que motivou essa entrevista, que é DevOps. Como vocês definem o conceito de DevOps? Aí, eu acho que o Leonardo podia começar falando. Sim, eu vou dar a nossa definição, aí depois o Fábio e o Paulo expandem o que está por trás dela. Mas a nossa definição é que o DevOps é um esforço colaborativo, nasceu como um movimento para trazer esse esforço colaborativo entre diferentes áreas da empresa. Principalmente as áreas de infra e de desenvolvimento e com o objetivo. Com o objetivo de promover a entrega contínua. Que é a capacidade de entregar software continuamente. Mas não basta entregar software continuamente, tem que ter qualidade. E essa qualidade, né? Principalmente a corretude, expressa pelos testes automatizados, a parte mais leve. E a confiabilidade, que é toda a parte de operações, isso se sustentar. Mas isso tem muita conexão, né? Com o ágio, né? E como que o ágio chega aí. Eu deixo um pouco também para o Fábio e o Paulo esplanarem isso. Só vou complementar. Acho que para os mais jovens, não sabem que existia um conflito histórico. E até hoje existe. Entre o pessoal que produz software e o pessoal que coloca o software em produção e garante que ele está funcionando bem, né? E eu lembro de histórias sobre isso há 30 anos atrás. De pessoas que trabalhavam numa empresa, uma desenvolvedora, programadora, que trabalhava e falava que para conseguir lá uma mudança no banco de dados, ela tinha que levar um chocolatinho para o DBA, para a de propina, para acelerar o processo, né? E o DevOps, essa tentativa recente, nos últimos 10 anos, de unir essas duas áreas, automatizar, de forma a gente conseguir ter uma entrega mais rápida e com qualidade, né? É, completando o ponto é, né? Os métodos ágeis vêm com o princípio de você trabalhar em ciclos, né? E a medida, priorizar nesses ciclos uma entrega de valor para o usuário e aí nas cerimônias, né? Nas revisões, ok, aquilo estava teoricamente sendo entregue, né? Mas, é o que o Fábio falou, né? Na hora de isso de fato entrar em produção, não necessariamente é na mesma velocidade, né? Ou seguindo os ciclos que o time de desenvolvimento de um lado está seguindo e aí tinha o outro lado, o time de operações que estava colocando de fato aquilo em produção no ar, né? Para o usuário final. Então, o DevOps, né? Ele vem para mitigar aí essas duas áreas e de fato, os princípios ágeis, eles serem refletidos na ponta, que é quando a funcionalidade está em produção para o usuário final. Tem mais uma coisinha bem interessante no nosso contexto, que a gente está no podcast de engenharia de software, num seminário que o Paulo fizemos na Unicamp, né? O Paulo preparou os slides com a definição de engenharia de software que a gente percebeu que alinha muito bem com a nossa definição de DevOps. Então, a definição de engenharia de software, né? É que é uma área da computação destinada a investigar os desafios e propor soluções que permitem desenvolver sistemas de software. Principalmente aqueles complexos de maior tamanho e aí vem de forma produtiva e com qualidade. Então, a engenharia de software procura, né? Que sejamos produtivos e fazer coisas com qualidade. E isso é o DevOps. Que eu coloquei lá, o objetivo da entrega contínua é a produtividade, mas com a corretude, a confiabilidade que é a qualidade. Então, para cravar aqui, né? Que não estamos aqui à toa, DevOps tem tudo a ver com engenharia de software. Certo. Eu tenho uma pergunta que é sobre a definição. Essa definição que vocês dão, ela é consensual na academia entre os praticantes ou que eu lembro de um trabalho, assim, bem antigo, talvez 2014, 2015. Quer dizer, na verdade, eu lembro de mais de um trabalho ou surveys ou revisões multivocais pensando em saber o que é DevOps. Então, essa definição já se estabilizou ou ainda tem questionamento entre os praticantes e a academia? Ótima pergunta. Não, não tem definição, né? Inclusive, um cuidado que a gente teve depois, né? A gente partiu do DevOps, mas depois, mais para frente para a pesquisa, a gente procurou conduzir a pesquisa de forma a não depender da definição desse termo, porque, de fato, é muito polêmico. Mas essa nossa definição é baseada numa revisão de literatura, então, é, digamos, principalmente a visão talvez da academia da literatura sobre DevOps, né? Em correlacionar isso com o pipeline de plantação, né? Mas em outros contextos, né? No mercado, às vezes, você vai ter a visão que DevOps é a pessoa, né? É o cargo que faz tudo sozinho, ou, já adiantando um pouco, né? Na nossa tese, a gente define as diferentes formas de fazer DevOps, né? E uma forma que o movimento DevOps trouxe, que foi a forma inicial, que tem muito mais a ver com a colaboração, esse esforço colaborativo entre as equipes, né? Isso é uma forma de fazer DevOps, e aí também tem gente que defende que isso é o DevOps, o que, para a gente, seria uma das formas. Então, tem bastante polêmica, assim. É, em 2017, quando a gente começou a pesquisa aí com o Leonardo, esse foi um dos pontos aí que a gente definiu como partida da pesquisa, né? Falei assim, bem, a gente encontrou essas diferentes visões, definições, e aí o survey, né? Que foi publicado na Semi-Survey pelo Leonardo, tá super bem citado, a gente se preocupou em colocar essa definição não sendo necessariamente a nossa definição em si, mas a definição que a gente entendeu que contemplava essas visões, né? E a gente acredita que pós esse survey, como o Leonardo falou, do ponto de vista da literatura, né? Acadêmico-científico é uma definição que está, se não é definitiva, está se tornando bastante citada por vários pesquisadores da área. Então, falando assim, pensando para o público desenvolvedor, as pessoas que estão lá no mercado, existe um movimento DevOps, eu lembro, por exemplo, que também não sei como é que está hoje, mas antigamente, né, antes da pandemia, né, existiam muitos meetups, e alguns meetups eram assim, meetups de DevOps. Existe um movimento DevOps? Quais são os objetivos desse movimento DevOps? O Fábio comentou muito bem a questão daquela tensão, aquele conflito que existe entre os grupos. Então, entendo que o movimento DevOps, né, nasceu, né, das pessoas nesses diferentes grupos, pô, vamos parar de brigar, o que a gente pode fazer para resolver? E aí, esse para resolver, né, tem diferentes vertentes, mas eu diria que talvez hoje eu sinto, por exemplo, fui nos últimos eventos de DevOps, né, parece que o pessoal já está falando bem mais sobre observabilidade, outras coisas, talvez eu sinto DevOps um pouco naquela coisa assim de que o ágil está morto, né, porque o ágil já virou o default, já, né, já é, direito de software é ágil, difícil fugir disso. Então, nesse sentido dos objetivos iniciais do movimento DevOps, né, minha visão, né, posso estar errado, mas entendo que talvez o movimento esteja fraco no sentido de que já cumpriu algumas missões importantes aí e as coisas, porque as coisas de fato mudaram depois desse movimento. Mas tem um monte de gente, tem um monte de comunidade que se chama DevOps, mas também acontece outro fenômeno, né, que é DevOps ser sinônimo de infra, então DevOps deve ser DevOps, né, mas tem muita gente que entende DevOps como a parte de infra e às vezes tem equipes DevOps, comunidade de DevOps que na verdade são sobre a infra, né, mas, claro, a infra com uma pegada mais moderna, com muita automação, nuvem e por aí vai. Certo. E continuando, então, como o DevOps acaba impactando, né, tanto o corpo técnico quanto os gerentes? vocês acham que já deram uma pincelada quanto a isso, mas podiam falar mais um pouquinho? Não, falar um pouco, o corpo técnico, né, muitas das soluções para resolver esses dilemas, né, vieram da adoção principalmente de automações, da pipeline, isso impacta diretamente o corpo técnico, mas ao se criar todas essas automações, a implantação, ela mudou drasticamente ao ponto de querer que você aperta um botão e você implanta, e se antes tinha todo um processo, tinham pessoas dedicadas para a implantação que agora apertam um botão, isso suscitou questões, e agora, essas coisas, de repente, esses processos, esses papéis, não fazem mais sentido, o que a gente faz com isso? E essa é uma pergunta destinada principalmente ao corpo gerencial que teve que encontrar respostas, né, e essas diferentes soluções para esse dilema que a gente explorando a nossa pesquisa e apresentando o livro. Então, toda a parte 2 do livro é sobre as diferentes formas de se organizar DevOps, né, vocês dão a visão geral e vocês falam sobre departamentos segregados, departamentos que colaboram, departamentos únicos, departamentos mediados por API, equipes facilitadores, enfim, a gente não tem tempo de falar de tudo aqui, mas você pode dar uma pincelada no que você achar mais interessante, mas a pergunta específica é quais são as características e consequências de departamentos segregados, conforme vocês explicam lá no livro? O segregados é o tradicional, né, que é tradicional com algumas aspas, mas o pré-DevOps que o Fábio bem explicou, né, que tinha aquela tensão, né, o desenvolvedor quer entregar frequente, mas o operador tinha a responsabilidade da disponibilidade, o uptime, e o que atrapalha isso é entrega, então isso gerava os processos burocráticos para implantar para ter certeza que não vai ter problema e atrapalhava uma entrega contínua, então gerava essa desconfiança, uma das consequências é a questão da culpabilidade, quando a coisa dá errado, um ficar culpando o outro, em vez de se juntarem para resolver, e aí bem, bem, bem rapidamente para sumar essas quatro formas, então vem o movimento DevOps promovendo uma, tentando trazer uma união entre esses grupos, então o foco é a colaboração, tem um problema, não vamos focar nos papéis, nos processos, vamos focar na missão, no alinhamento de resolver o problema, você tem uma outra vertente que a gente chama de departamentos únicos, que tem a ver com times cross-funcionais nos quais você não tem mais esses diferentes grupos, você resolve o problema da tensão entre os grupos, não tendo os grupos, e muitas vezes com a ideia do engenheiro full stack, que uma pessoa só vai dominar todos os assuntos e vai resolver os problemas sem depender dessa transferência de tarefa para outra área, e tem uma das coisas mais legais que fomos até pioneiros em relatar, no meio acadêmico, os times de plataforma, que são os departamentos mediados por API, onde você tem a especialização de infra, mas ela funciona oferecendo a infra como um serviço, como se fosse uma espécie de nuvem interna dentro da empresa, e os desenvolvedores utilizam esse serviço de forma autônoma, para os próprios desenvolvedores poderem implantar e ter a responsabilidade de cuidar do serviço, da disponibilidade, ou seja, você tem o dev e o infra, a questão é quem fica com o ops? Então, no tradicional, o ops está com a infra, no departamento que colaboram, o ops está distribuído entre os dois, se só tem um grupo, não tem o que discutir, e nos departamentos mediados por API, você tem o time de infra, que dá essa API, da infra automatizada, mas o ops está com o dev, graças às facilidades trazidas pela plataforma. É, se eu puder entrar aqui, eu acho muito interessante essa ideia dos times mediados por uma API, onde você tem esse time de plataforma, o que acontece aí? Você tem o dev e o ops, mas o ops aqui também são devs. Quem proveu o ops são desenvolvedores que oferecem uma plataforma automatizada para fazer implantação e outras coisas, monitoramento, observabilidade, e oferecem para os outros desenvolvedores uma API apenas, né? Então, você tem uma grande empresa, pode ter um robusto e eficiente time de plataforma que vai oferecer aquela plataforma para a empresa inteira, daí você pode ter dezenas de times de devs que vão utilizar aquela plataforma que os operadores devs desenvolveram, e a gente viu na pesquisa que as empresas que estão mais avançadas na entrega contínua e com qualidade estão todas aí adotando esse tipo de abordagem dos times de plataforma, né? É um ponto para complementar, a gente apresenta essas formas de fazer DevOps e, sim, a gente discute ali o delivery performance, esse desempenho de entrega e realmente os times de plataforma que a gente chamou de mediados por API, tendem a ter esse delivery performance melhor, mas o que a gente defende bem no livro é que essa forma de fazer DevOps depende da organização, né? Nem toda organização, nem toda empresa vai ter condições ou necessita realmente ali de uma plataforma. Uma outra forma de se fazer DevOps talvez seja, pode ser mais adequada para uma determinada organização, determinado time que depende de algumas variáveis, né? Da quantidade de pessoas, da cultura ali da empresa, então, por isso que a gente sempre apresenta no livro para cada uma dessas formas as os prós e os contras, né? As causas e as consequências de cada um dessas formas de adotar DevOps. Então, a gente no livro não pretende dizer qual é necessariamente o melhor caminho, mas como essas diferentes formas de fazer DevOps podem te levar para um determinado caminho e espero que o leitor, as pessoas de uma determinada organização, elas se identifiquem aquilo que casa melhor ali com a sua organização para enxergar ali as experiências que a gente conseguiu levantar ao longo desse processo que está descrito no livro, né? Certo. Então, falando um pouco mais a respeito dos departamentos que colaboram, como eles se diferenciam em termos de opções, condições e consequências, Leonardo? Pegando o gancho de uma coisa que o Fábio falou, né? Nos departamentos mediados por país, você tem uma questão da escala, você tem um time que desenvolve a plataforma e ele vai ter lá seus membros, 10, 15, 20, 30 pessoas que seja e ele vai servir diversas equipes de desenvolvimento porque tem uma premissa aí que você não tem uma interação de conversa, de ter que necessariamente para fazer alguma coisa estar interagindo, conversando, só quando é algo fora do fluxo, aprendizado, problemas. Já nos, voltando agora assim para os departamentos que colaboram, né? A ênfase que veio lá do Unim DevOps é a colaboração, é o contato e aí, além de alguns atritos que a gente observou, atritos do tipo desenvolvedor desconfortável que é o que que eu faço, qual que é a minha função, minha responsabilidade e as pessoas de infra desconfortáveis para o desenvolvedor estar fazendo o que eu devia fazer, estar fazendo coisa errada, perder a chave da Amazon, tem essas questões dos conflitos e tem a questão da escala porque se a ideia é que os dois estejam colaborando, conversando, né? Isso tem uma sobrecarga de comunicação e aí, se você tem um incremento na quantidade de desenvolvedores, você vai ter também, vai precisar de um incremento correspondente na quantidade de pessoas de infra, você precisa de uma certa proporcionalidade aí, então, a escala não é tão independente. Esses são alguns dos aspectos. Como aceitar um aspecto positivo, digamos que se você está em uma organização ainda com os departamentos segregados, é o primeiro passo mais fácil é tentar promover essa aproximação, que em alguns lugares vai ter mais problema e em outros lugares podem dar mais certo. E com relação à cultura, vocês acham que a cultura é o mais importante, mais do que essas estruturas aí? E como é que a cultura influencia o sucesso na jornada DevOps? Esse aí é um tema altamente polêmico. Muita gente fala de DevOps como cultura e que cultura é o mais importante, mas o que é a cultura, se não a manifestação e a visão das práticas que as pessoas têm na organização. É o jeito das pessoas fazerem as coisas. Então, a cultura é uma consequência, a vendança daquilo que dá certo, daquilo que não dá certo. Então, esse pensamento de não adianta mexer nisso se não mudar a cultura. Mas como é que você não vai mudar a cultura se não mexendo nos elementos? Por exemplo, um exemplo talvez um pouco fora do DevOps vai ficar mais claro, as pessoas dos times não se ajudam, mas, sei lá, será que na empresa você tem uma política de demissão que todo ano os menos cotados lá são demitidos? tem empresa que faz isso. E aí, você vai criar um clima de competição. Se tiver um clima de competição por causa dessa condição objetiva de uma política de demissão, vai ser mais difícil ter colaboração. Então, você tem que mudar uma coisa concreta, uma política concreta para influir na cultura. Então, cultura serve muito mais como um termômetro. Você observa a cultura para entender o que está acontecendo, o que está dando, o que não está dando certo, mas, pelo menos, no meu entender pelos estudos que a gente fez, que foram um pouco mais laterais, né, da nossa pesquisa, não funciona tanto assim. E, por exemplo, enganchar com as estruturas, né, porque se você tem times separados, né, de desenvolvimento de infra, e se você não tem esses dois times, você só tem um só, né, isso, para mim, claramente, tem impactos na cultura da organização, né, em um contexto, você vai precisar pedir para o outro time fazer alguma coisa, vai ter que esperar, então, se eu tenho que pedir, eu vou ter que esperar, então, de repente, eu faço isso, vou ter que influir assim, se é um time só, não vou precisar fazer isso, ou se tem uma plataforma que eu faço de forma automatizada, então, não vou precisar ficar pedindo, então, isso vai ter impacto direto nas práticas das pessoas, então, às vezes, tem gente que tem visão que minimiza um pouco a importância dessas estruturas, mas cultura, no fim, é a soma de vários elementos incluindo as estruturas. Tá certo, aí, passando para a parte 3, né, do podcast, falando um pouco a respeito de pesquisa, então, vocês publicaram, em 2019, o artigo, uma pesquisa, survey, sobre conceitos e desafios do DevOps, na CM Computing Service, vocês podem nos contar como surgiu a ideia deste artigo, e quais foram os seus resultados? Tá, aqui, acho que eu posso falar um pouco, naquela época, o Leonardo estava querendo começar a fazer o doutorado dele, né, e uma prática que eu faço com meus alunos de doutorado, nesse caso, coorientado pelo Paulo Meirelles, né, no primeiro ano do doutorado, fazer um survey da área, inclusive, para escolher qual seria o tópico específico da contribuição original da tese de doutorado, e, então, a gente começou fazendo esse survey sobre o que, tudo que existia na literatura sobre DevOps, e, no final, o artigo teve um grande sucesso, né, e acabou, ele é muito citado, né, e, acho que ele teve esse grande sucesso porque o Leonardo, ali, fez um trabalho excepcional, né, então, ele investigou, ali, centenas e centenas de artigos, e, provavelmente, ele leu, ali, várias dessas centenas de artigos, a gente teve mais gente para ajudar, foi também uma colaboração com o Dan Milogicic, que é um pesquisador da EHP Labs, HP Labs, nos Estados Unidos, e foi mais de um ano de trabalho onde a gente, acho que, todos nós aprendemos muito sobre tudo que tinha sido feito por, nessa área de DevOps em termos acadêmicos, teve também a Carla da UNB, né, Carla Rocha da UNB também ajudou, e, a partir dali, acho que foi bem mais fácil fazer o doutorado porque a gente nos deu essa base sólida, né, não existia nenhum trabalho publicado que o Léo não conhecia, essa veste quase de cor ali. E o que, o, para quem vai trabalhar nessa área, é uma leitura que eu recomendo ainda hoje, porque ela mostra quais são os principais elementos que estão por trás do DevOps e como eles se interrelacionam, né, e a gente vê que tem, tem quatro grandes áreas, não sei se vou lembrar de todas, mas um são as ferramentas, outros são aspectos das pessoas, quais são as outras ali, os processos, né, de desenvolvimento, e a questão da entrega de software. E daí, para cada uma dessas quatro grandes áreas, a gente fez um, como se fosse um mapa mental de quais são os principais elementos, como elas se relacionam, e tudo é, é, ligado na literatura. então, para cada aresta ali desse gráfico enorme, tinha as referências biográficas que tratavam daquilo. Acho que foi um trabalho ali muito interessante, por isso acabou sendo também muito utilizado por outros pesquisadores da área até hoje. É, aí a gente, um dos resultados ali são os que estavam em aberto, os desafios, né, então o Leonardo levantou alguns desses desafios, e justamente um dos desafios que estavam em aberto, o Leonardo achou mais interessante para explorar a pesquisa dele, envolvendo as organizações, e aí chegamos no livro aí, como um outro resultado aí desse, desse estudo, né, que começou lá em 2017, a gente levou um fator mais de um ano, se eu não me engano, deu 15 meses, né, o ciclo todo, foi um trabalho, a gente teve alguns cuidados, né, por exemplo, as revisões, né, os outros trabalhos, né, secundários que foram encontrados aí, as duas estratégias do Leonardo não lê, para não ser influenciada, aí foi uma coisa que eu e a Carla Rocha, a gente estudou aqueles trabalhos, aí depois que o Leonardo estudou os trabalhos primários, é que ele foi acessar esses secundários, então a gente, assim, foi uma colaboração ampla, né, com a Carla e com o Dean, e que resultou aí, nesse longo trabalho e que os resultados em forma de citações repercutem até hoje. Muito bom, até vou, como sempre, a gente deixa na descrição do episódio, tanto no YouTube, quanto nas plataformas de áudio, como Spotify, o link para o artigo, né, a gente até falou o link, a gente falou o título do artigo em português, mas na descrição, vocês vão ver que o artigo está em inglês, foi publicado na ACM Computing Service, que é uma das principais revistas para esse tipo de estudo, se não for a principal, realmente não lembro agora, na base do Google Scholar, esse artigo já foi citado 468 vezes, o que é um artigo, acho que de 2019, o Google Scholar, para quem não sabe, no nosso público não acadêmico, ele dá a cada, todo ano ele dá uma lista dos artigos mais citados por revistas, né, e essa revista aí que tem um fator de impacto, eles não chamam de fator de impacto, eles chamam de H5, né, índice H5 bastante alto, colocou esse artigo na posição 43 entre os artigos mais citados dessa revista. Aí a pergunta para vocês é, por que vocês acham que teve esse número tão grande de citações, foi a revista, claro, além da qualidade do artigo, vocês acham que tem a ver um pouco com a revista, com o tema, o que é que... Especulações, eu começo especulando, depois o Léo complementa. Primeiro, o artigo está muito bem escrito, a pesquisa, a coletânea de informações foi muito bem feita, e o texto em inglês está muito claro e didático, essa é a primeira coisa, então as pessoas leem e falam, nossa, aprendi alguma coisa e repassam. Outra coisa, foi o timing, foi um momento em que já tinha alguma pesquisa sobre DevOps na literatura, mas que depois disso teve uma explosão do interesse por DevOps. E na verdade, é interessante que a gente recebe às vezes e-mails, não só de gente da academia, mas de gente da indústria, fala, ah, eu vi esse seu trabalho ali, o artigo do Léo, o Léo recebeu e-mails de pessoas da indústria interessadas ali, às vezes com a dúvida, que eu acho muito mais legal quando vem alguém da indústria lendo um artigo acadêmico e fazendo uma dúvida do que um acadêmico em si. Então, acho que foi isso, a qualidade das dados coletados, a qualidade da escrita e o timing, porque teve muita pesquisa e muitas coisas acontecendo na indústria em DevOps de 2019 para cá. Leonardo, algo mais? Eu, bom, palpite, chutaria que não fugir de dar uma definição de DevOps, que está no artigo dessa definição, talvez muitas das citações sejam que a pessoa vai falar sobre DevOps, que é dar uma definição referenciando alguém, e outros trabalhos fugiam, discutiam isso, mas não chegava no veredito, isso acho que talvez facilite o trabalho das pessoas. Não sei se o Paulo tem algum palpite a mais. Eu ia nessa linha, que eu acho que a gente colocou bem no início, no início de cara, isso que a gente entendeu, entende o DevOps, e como o Fábio falou anteriormente, a gente também se preocupou em criar esses mapas ambientais, essas abstrações, para ajudar a assimilar o conhecimento, e por fim, tem as implicações, os desafios, então, é um artigo que fechou bem o arco, e lógico, que a, submeter, tem um artigo publicado na nossa semissuris, que dá um grande respaldo, de todas as qualidades que o Fábio elencou com esse arco de definição, passando por essas abstrações, implicações, desafios, sendo, pela semissão, eu entendo que as pessoas tendem a dar preferência também de referenciar e citar um artigo desse veículo. É, como curiosidade adicional, eu tenho um post num blog meu chamado assim, Artigos de Pessoas Brasileiras Mais Citados nos Veículos de Engenharia de Software, Google Scholar Metrics 2023, que todo ano, como eu disse, atualiza, só que para esse artigo, eu só olhei as revistas que estão classificadas lá no Google Scholar como de engenharia de software, então, esse artigo de vocês, apesar de ser de engenharia de software, não apareceu lá, e eu acho que ele é dentre os que tem o primeiro autor brasileiro, tem um que tem mais citações que o de vocês, que é o Microservices, que tem o Nabor Mendonça como coautor, mas ele é o terceiro autor aqui na ordem, e o de vocês tem mais citações que todos os outros. Mas, enfim, isso é uma curiosidade, a gente vai passar para uma outra parte da nossa entrevista, onde a gente fala sobre outros temas, e a pergunta inicial é como é que uma pesquisa de doutorado se transformou em um livro de divulgação científica para profissionais do mercado? Essa eu vou começar também, depois o Léo complementa. Eu sou muito preocupado com a gente conseguir dar utilidade para as coisas que a gente faz aqui na academia, né? Então, acho que a gente, as universidades que fazem pesquisa têm essa responsabilidade de fazer pesquisa, de refletir sobre assuntos que vão ter um impacto positivo na sociedade. E eu fico preocupado em algumas áreas, por exemplo, eu também faço pesquisa em redes de computadores. O Brasil tem pesquisa de redes de computadores de excelente qualidade, mas eu muitas vezes fico pensando, ah, mas essa pesquisa vai ajudar o quê no Brasil? Essa pesquisa vai ajudar a Cisco a fazer um roteador melhor e a Cisco ganhar mais dinheiro, mas ajuda o Brasil em alguma coisa? Então, quando eu faço pesquisa em redes, às vezes eu fico me perguntando. Já na engenharia de software, eu acho que a gente consegue fazer bastante pesquisa que tem um impacto muito positivo na indústria de software brasileira, que é uma indústria de software de médio porte significativa. Então, eu sempre busco ver como transportar a pesquisa para a sociedade, no caso da engenharia de software, para as empresas que produzem software, para o ensino de engenharia de software no Brasil e assim por diante. Então, eu sempre tenho essa preocupação de produzir material didático de alta qualidade e eu sempre busco nessa possibilidade de fazer livros, mas em particular em tese de doutorado, essa foi a primeira vez que eu orientei uma tese de doutorado que eu acho que daria um excelente livro. Na verdade, eu já tentei outra vez, mas não deu certo, mas a do Léo, não sei se foi eu que dei a ideia para o Léo, o Léo pode dizer ou se foi ele que teve a ideia, mas se foi ele que teve a ideia, eu com certeza apoiei totalmente, se não fui eu mesmo que tive a ideia, eu falei, Léo, isso aqui dá um bom livro para a indústria de software, vamos escrever um livro não para a academia, mas para o desenvolvedor, para o gerente, para o pessoal que está lá na empresa para tentar influenciar o que eles fazem também. Então, eu fiquei muito feliz que a gente tem o livro aqui, o livro ficou muito legal, pela Casa do Código que produz excelentes livros, então, eu recomendo que vocês comprem e leiam o livro. Léo, quem que teve a ideia de fazer o livro? É, fui eu, mas o Fábio apoiou totalmente, assim que eu apresentei a ideia, que foi inspirado, em parte, pelo nosso grupo, a gente já teve a experiência do Maurício Anish, que transformou parte do mestrado dele no livro da Casa do Código, então, acho que isso me inspirou bastante, e também na minha família, por exemplo, meu pai, minha mãe são da área de história, e eu consumo bastante livro, assim, de coisa de história, e isso eu já percebo faz tempo que, em outras áreas, principalmente humanas, de história, é muito mais comum o pessoal transformar tese, dissertações em livro que dão bons livros para o público geral, então, também, um pouco disso, nasceu a vontade de fazer isso, mas antes de falar um pouco mais, o Paulo tem algo aí a complementar sobre a motivação do livro? Ah, sim, só dizer que, assim, esse trabalho em si, na hora que a gente estava conversando e concebendo e não foi de uma hora para a outra, é uma pesquisa de dinheiro de software empírica, então, ele nasce, então, por exemplo, a base, teve o Sambi, mas depois, na hora que a gente escolheu de falar das analisações, a primeira coisa que a gente fez foi conversar com as pessoas da indústria, a gente fez uma série de brainstorms, e, então, sempre se partiu, né, do estado da prática, né, para a gente elaborar a teoria, né, e os estudos que foram conduzidos, então, foi um ciclo que se fechou, né, ele vem, né, nasce ali, do dia a dia ali, da gente conversando e fazendo esse brainstorms, depois a série de entrevistas que foram feitas e se deu os subsídios para se levantar as informações, fazer as análises necessárias, construir a teoria, né, baseado nessas evidências, e aí, tem a tese, aí, a partir da tese, a gente quis retornar isso para a indústria, né, e um ponto importante, né, quando, e nesse meio tempo, o Leonardo foi ministrando várias palestras, palestras em eventos importantes, assim, da indústria, inclusive, né, então ele foi recebendo feedback e aí, quando ele disse, ó, eu acho importante agora, nessa visão de retornar para a indústria, mas de retornar em português, né, tudo que a gente publicou foi em inglês, inclusive a tese foi em inglês, isso é muito bom no ponto de vista acadêmico-científico, mas importante, então, esse livro também ser uma forma de retribuir para a comunidade brasileira, não que as pessoas não poderiam ter acesso aos textos escritos em inglês, a gente sabe que na nossa língua nativa isso fica muito melhor de ser absorvido e disseminado, né, então, o Leonardo teve essa iniciativa, essa visão, também como uma forma da gente voltar para a base do trabalho e retribuir aquilo que veio da própria indústria, né. E tem alguns outros aspectos aí do porquê do livro, né, então, além de tudo que o Paulo estava falando, né, pelo menos tem a visão assim, né, embora às vezes, como falou o Fábio, a pareça um outro profissional da indústria que leu o artigo e pergunta para a gente, isso é muito raro, né, profissionais da indústria que baseiam sua prática lendo artigos científicos. Por outro lado, né, além de cursos, né, e podcasts, testes, tem a visão de que bons profissionais de software, programadores, costumam ler bons livros. Então, a nossa comunidade tem essa cultura de se formar a partir do livro. Então, o livro seria um meio adequado, assim, e além da questão da barreira da língua, né, tem outra questão, não acho que a escrita acadêmica seja difícil por ser rebuscada ou não, porque a gente procura ser também bem objetivo, mas tem um aspecto da escrita acadêmica que é que o foco é no método, então a gente está o tempo todo tentando, né, se defender cada passo, por que a gente fez, por que a gente fez, e para o leitor final da indústria não é isso que mais importa, ele até já pagou pelo seu livro, ele confia em você, a questão é o resultado, e muitas vezes o resultado, né, no artigo, na tese, ele aparece, mas não tem todo o destaque. Então, no livro, essa proporção se altera, né, a metodologia é muito mais bem comprimida e resumida, e o foco é nos resultados, e um exemplo interessante de diferença, porque geralmente o livro tem praticamente coisas a menos que a tese, mas tem uma coisa que o livro tem a mais, que é justamente nos resultados, a gente tem para cada estrutura uma lista de causas, consequências, contingências de cada estrutura, nos artigos e na tese, essa lista, para cada um desses pontos era uma frase somente, e a gente poderia ter desenvolvido mais isso, até na banca a gente recebeu algumas sugestões de como desenvolver isso, mas a gente não desenvolveu, por uma questão de limitação de tempo, tinha um prazo que eu defendi minha tese um mês antes do meu filho nascer, isso porque ele nasceu certinho, não antecipou, então teve isso, mas depois para o livro, essa parte do resultado que era uma frase só, para cada uma dessas frases a gente transformou em alguns parágrafos, inclusive criando links entre essas frases, essas asserções, a gente chama de asserções teóricas, ou seja, acabou que o livro acaba dando essa dimensão mais do resultado, então, além de ser em português e outras coisas menores, às vezes, na escrita acadêmica a gente fala uma coisa que a gente supõe que o leitor devia saber, e se ele não sabe a gente põe uma referência e se ele não sabe ele que vai lá ver a referência, no livro não, a gente é bem mais didática, a gente abre um box, explica as coisas, então tem tudo isso que faz com que o livro seja de uma leitura mais acessível e até mais fácil, mas uma discussão que eu queria trazer a opinião de todos vocês, inclusive dos nossos hosts aqui, sobre essa ideia do livro como mecanismo de disseminação dos resultados da pesquisa, porque em geral, falando abstratamente, quando vai um político falar, se fala muito em patente, mas eu entendo, enxergo que na engenharia de software isso é tanto pouco aplicável quanto é pouco utilizado, posso estar enganado se vocês me digam, e em sendo pouco utilizado, pouco aplicável, a gente tem que ter outro jeito, às vezes o software livre é um jeito que o nosso grupo de pesquisa procura fazer também, mas como em geral o objetivo da pesquisa de engenharia de software não é fazer um software, então nem sempre meramente liberar o software livre é o que vai fazer a diferença, é mais uma ideia, e aí eu acho que o livro casa bem com isso, e aí se o livro casa bem com esse aspecto da disseminação, da promoção dos resultados da pesquisa, como será que a gente faria para incentivar que isso ocorresse mais? Eu como eu estou, recentemente eu deixei de ser coordenador de programa de pós, mas eu ainda sou vice-coordenador e faço parte aqui do nosso programa da comissão de avaliação, eu acho que se não me engano eu sou o presidente da comissão ou sou o vice-presidente, não lembro agora, não, acho que eu sou o presidente, então há uma ideia da CAPES de valorizar mais esse levar o conhecimento científico para a comunidade, o podcast é uma forma de fazer isso, o livro é uma forma de fazer isso, então acho que há um movimento nessa direção, aqui teve uma questão aí da judicialização de toda a avaliação da CAPES, enfim, a gente não tem tempo para conversar sobre tudo isso, mas tem bastante coisa aí que está sendo feita e quem sabe seja bastante valorizado, em vez de dizer a pessoa publicou X artigos e a tese virou um livro, legal, foi bem interessante isso também, eu tenho uma pergunta aqui sobre quanto a tese e o livro são similares, eu acho que você já respondeu quase tudo, não é, Leonardo? Em primeiro lugar, a tese que a gente vai deixar o link do, como eu disse, do Tese Zusp, está em inglês, o livro está em português, o livro você recebe para quem está assistindo em vídeo, no YouTube ou no Spotify, você recebe em cadenação bonitinha, mas você pode comprar também digital, você pode comprar para ler em reader, já comentou sobre a questão do que leva uma tese virar um livro, eu acho que é uma questão mais de, você falou, né, Leonardo, seus pais são da história, a gente teve um aluno aqui do PPGCA que depois foi fazer o doutorado dela no direito, a Aline McQueen e imediatamente, quase, sei lá, três meses depois ela já estava publicando um livro, então eu imagino que ela já escreveu a tese dela pensando, ó, vou fazer um livro, acho que é uma questão de hábito das áreas, de como a gente valoriza a computação, não só a engenharia de software, mas a computação valoriza um pouco menos os livros do que as outras áreas, eu imagino que seja isso, não sei se vocês têm algo a complementar sobre isso, mas... Só um parêntese da Aline que inclusive é do CERP, né, conheci ela em função do livro dela, verdade, inclusive já li, também bem legal, tema bem emergente aí, mas... Eu vou dizer o título do livro para quem quiser procurar, depois eu deixo o link, a inteligência artificial na administração pública brasileira, pelo menos aqui, nessa parte aqui a gente vai falar sobre o tema da moda, né, inteligência artificial, mencionar, não falar, mas mencionar. Agora tem uma pergunta da Maria Cláudia, eu acho que também não sei se a gente já acabou falando, mas... Eu acho que sim, eu acho que já foi feita, até aí instigada pelo próprio Leonardo, né, a respeito dos incentivos que possam ser criados aí no meio acadêmico, para que a gente tenha mais livros, mais teses que possam se transformar em livros. É, mas eu tenho uma pergunta meio oposta, eu acho que uma das coisas que não é um incentivo para você publicar livros, e aí vocês podem me corrigir se eu estiver errado, é o retorno financeiro, que geralmente o pessoal reclama, ah, a gente escreve o livro, é bom, mas não tem um retorno financeiro de dizer, ah, vou ganhar o mesmo valor que o meu salário com a receita do livro. Depende de como você enxerga, né, o retorno financeiro enquanto retorno sobre investimento, né, de fato não é atrativo, mas se você considerar que é uma coisa que você quer fazer porque faz sentido, né, você encara o dinheiro como uma espécie de cashback, né, pelo menos você tem um reconhecimento financeiro até diante, às vezes, da família, assim, né, mesmo que não compense tudo que você gastou, entre aspas, aí de esforço, né, mas socialmente é uma coisa interessante, sim, que contribui, né, para a pessoa se motivar a fazer isso, eu diria que não é o determinante mais que ajuda. Não, eu falo isso porque hoje em dia eu vejo muitas pessoas fazendo cursos em vídeo, né, e eu vejo o pessoal tendo um retorno financeiro significativo com cursos em vídeo, mas a minha experiência das poucas pessoas que eu conheço que escreveram os livros, elas não escreveram livros, elas não relatam isso, né, posso estar enganado, mas até a gente já entrevistou, como eu já falei aqui, a gente já entrevistou o Bruno Cartacho, entrevistou aqui o Marco Tuílio Valente, que também tem um livro fantástico, né, sobre engenharia de software moderna, que por sinal tem um capítulo sobre DevOps, enfim, são coisas que a comunidade está trabalhando com isso e quem sabe em alguns anos o meio acadêmico tenha mais formas de incentivar esse tipo de publicação. tem um outro aspecto, né, que eu acho que é bem motivacional, né, principalmente para quem faz, né, mestrado, doutorado sem necessariamente perseguir a carreira acadêmica, né, sempre fica uma uma questão muito difícil de, às vezes, responder, né, o porquê que eu estou fazendo isso, o que é que eu vou ganhar com isso, e uma das possíveis respostas é notoriedade, e algo a se perseguir, só que geralmente só com a tese, por mais boa que seja, de premiar, inclusive nossa tese também foi premiada com a melhor tese de direito de software lá na CBSoft, como geralmente o público geral não vai ter acesso a tese, acaba que isso não significa tanto, e uma vez que você publica um livro, né, só de ter o livro, o público geral vai saber mais e vai ajudar a dar essa consequência, né, do doutorado, do mestrado, que é você, né, ser experto em uma coisa e não só ser experto, mas ser reconhecido como tal. É, muito legal. como eu disse, a gente não tem tempo de falar de tudo que vocês fizeram, que tem outros artigos publicados, tem um site maravilhoso lá com bastante informação, parabéns a vocês por terem ganho lá o prêmio de melhor tese de doutorado no Brasil, e agora a gente chega numa parte do programa que até o Fábio já participou, não sei se ele vai querer responder novamente, mas é uma parte que a gente, até porque pode responder novamente porque as coisas mudam, né, a realidade muda, então essa parte é mais especulativa, e eu gosto sempre de dizer que é sempre algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse em nossa área. Para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Começando por você, se você quiser, professor Fábio. Ok, quando eu respondi essa pergunta há três anos atrás, se não me engano, eu falei que a inteligência artificial ia ficar mais presente na engenharia de software, e eu, por um lado eu acertei, por outro lado, me surpreendeu muito a qualidade desses novos sistemas de LLM para produzir código a partir de descrição em linguagem natural. Fiquei muito impressionado. Eles produzem código de excelente qualidade, às vezes com erros, às vezes incompletos, mas produzem coisas que eu não imaginaria que a gente conseguisse tão rápido. Então, o que vai acontecer no futuro, eu acho que isso aí vai continuar a estar cada vez mais presente e a geração automática de código cada vez mais presente. Agora, o que eu espero é que ainda tem espaço no futuro para a criatividade de seres humanos programadores. Como isso vai acontecer, eu não sei, mas é o que eu espero. Professor Paulo? Em termos de pesquisa, eu acho que temos esses desafios relacionados com a inteligência artificial, também com o próprio ensino, quando você está ali fazendo introdução à programação, como realmente a gente faz com que os alunos entendam que, possivelmente, o chat GPT ali não vai te dar a melhor resposta para aquele momento de aprendizado. Então, a gente tem esses desafios também didáticos e de pesquisa eu tento acordar para o Fábio essa fronteira da engenharia de software com o IA. Mas, como parte da pergunta que eu gostaria de acontecer, ou espero que seja, eu vou resgatar a questão do software livre, que eu sou mais envolvido, quem trabalha ali minerando dados de repositórios, entrevistando as comunidades e a gente vê nas principais conferências, no próprio VIX, nos jornalistas que vem muito material que não se observasse as comunidades de software livre apenas como objeto de pesquisa. Ali são pessoas desenvolvedoras, e ali tem o trabalho delas também, os estudos delas e que a gente, que as nossas pesquisas na engenharia de software possam dialogar melhor e retornar melhor para essas comunidades de software livre. Então, que a gente fizesse a coisa até mais devagar, mas que, de fato, tentasse ter uma sinergia maior que do lado da comunidade nos vesse como uma outra comunidade que também está agregando para aquele ecossistema de software livre. Então, acho que algumas coisas é muito importante, pesquisar software livre, falar sobre software livre, usar e retornar ao software livre e ajudar aquela comunidade, não apenas ver como objeto e depois que passa determinada onda sobre aquele objeto ali de pesquisa e o artigo ser apenas o fim, sem ter uma consequência prática, sem lá, para o Leonardo tentou fazer agora com esse arco tudo é volto, foi retornando ali para a comunidade esse conhecimento que ele adquiriu e consolidou. Então, é o que eu gostaria que acontecesse num ponto específico de atuação em relação a nós, pesquisadores, em relação com o dado software livre. Leonardo? Opa, primeiramente é uma grande emoção, uma honra e privilégio estar aqui respondendo essa pergunta, é muito legal esse podcast, esse formato termina assim, quero colocar um ponto mais geral e outro ponto mais específico do nosso tema. O ponto mais geral cruza bastante com o que o Fábio falou, talvez tenha até a ver com o chat GPT, mas assim, no dia a dia do desenvolvimento de software, a gente ainda fica muito empacado com muita coisa que você fica sofrendo e você pensa, não devia estar sofrendo com isso. Então, tem as coisas que são intrínsecas, mas isso aí é a carga cognitiva estranha até que alguns chamam. Então, uma coisa que a rede de software tem que avançar ainda, como que a gente avança para o desenvolvedor não sofrer mais com isso? É só questão de APIs mais ou menos desenhadas, não sei, mas parece que coisas mínimas mudam uma versão do framework, você tem que reaprender e não é fácil reaprender. Então, tem muito trabalho braçal, não intelectual, que eu falo isso, que é a parte mais criativa, que a gente foque, e a gente ainda fica desviado disso por detalhes que a gente me parece, eu sinto que a gente não devia ainda estar gastando tempo com isso. E no tema mais específico, dialogando com o livro, se a gente pegar os departamentos imediatos por API, que em muitos sentidos é bem promissor, traz os resultados de desempenho de entrega, que é bem importante, eu coloquei lá que você tem o Ops e a operação do serviço, que é implantar, monitorar, resolver incidentes, está na mão do desenvolvedor agora. Só que esse é um trabalho que normalmente o desenvolvedor não gosta de fazer, porque o objetivo dele é entregar e incrementar as funcionalidades e por aí vai, isso é uma pedra no caminho. E aí a questão agora é, essa fronteira, o que o desenvolvedor com seus poderes de desenvolvedor, pode fazer para diminuir essa sobrecarga operacional de cuidar das operações. Então, essa é uma coisa até que internamente lá no conjunto das equipes com que eu me relaciono lá no Serpente que está trabalhando, é uma fronteira que a gente quer atravessar. Muito bem, então eu só vou agradecer mais uma vez vocês, eu passo a palavra final para, inicialmente, novamente, eu estou seguindo na ordem de senhoridade aqui, professor Fábio Kohn, se despedir dos nossos ouvintes, nossos irmãos. Muito obrigado a todos pela atenção para chegarem até aqui com paciência, obrigado a Adolfo e a Maria Cláudia por abrir esse espaço aqui para a gente, vocês estão de parabéns por esse excelente trabalho que vocês fazem aqui no podcast de divulgação do conhecimento, estão de parabéns, obrigado. Obrigado. Paulo? Agradeço a você, Adolfo, a Maria Cláudia pelo espaço, a conversa foi muito boa aqui, passamos aqui de uma hora de conversa, como o Fábio falou, espero que as pessoas tenham chegado até aqui e agradecer ao Leonardo pela parceria, foi muito bom trabalhar com ele ao longo desses anos, com o Fábio mais ainda e a gente conseguiu trabalhar bem, formar e mesmo após a defesa a gente continua, não só por conta do livro, mas continua se encontrando, se falando e então agradecer ao Leonardo aqui publicamente pelo excelente trabalho, pela parceria e pela amizade construída nesse tempo. Leonardo? Bom, agradecer o convite, realmente, ouvindo lá atrás o podcast, eu não esperava um dia estar presente, isso é muito legal, parabéns por essa iniciativa, é realmente muito importante e, bom, agradecer também o Paulo e o Fábio por toda a história, mas especificamente pelo apoio ao livro, normalmente sabe que para os professores isso não conta todo, mas eles têm e têm essa consciência da importância e a prática disso e deram um super apoio e para o ouvinte apelar e pedir que compre o livro, está muito bom e que divulgue também, por favor, que trabalhe com a divulgação do livro entre seus pares. Então, para finalizar, nós agradecemos a todos os nossos e nossas ouvintes e até o próximo episódio do Fronteiras da Engenharia de Software. Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área. Publicamos mensalmente, entre os dias 15 e 20 de cada mês, episódios em que entrevistamos pesquisadores e pesquisadoras da Engenharia de Software, também realizamos palestras que são publicadas em nosso canal no YouTube. Nosso objetivo é levar o conhecimento científico para profissionais da área e para outros cientistas. Escute nossos episódios na sua plataforma de áudio favorita, Spotify, Apple Podcasts, Anchors ou outras, ou ainda no YouTube. Nosso site é fronteirases.github.io Estamos também no Twitter e no Instagram como arroba fronteirases.